MÚSICA Vamos lá, nas palmas! Comigo! Ó Senhor e Rei da Glória, és amor meu bom pastor, os anjos dos céus te alegram, estão celebrando o vosso amor. Ó Senhor, ó Senhor e Rei da Glória, és amor, és amor meu bom pastor, os anjos dos céus se alegram, estão celebrando o vosso amor. Mãozinha lá em cima de toda glória do céu, os anjos cantam seu louvor. Quero te exaltar, meu amigo, em Jesus meu Salvador. A ti toda glória, a ti toda glória do céu, os anjos cantam seu louvor. Quero te exaltar, meu amigo, em Jesus meu Salvador. Antes de nós continuarmos cantando, exaltar o nosso amigo em Cristo Jesus, é olhar pra ele e dar um sorriso. Dá um sorriso pra ele e diz que bom que você está aqui. Fala pra ele a paz de Jesus e o amor de Maria. Isso, dá um abraço. Mãozinha lá em cima, bem bonito. A ti toda glória do céu, os anjos cantam seu louvor. Quero te exaltar, meu amigo, em Jesus meu Salvador. A ti toda glória do céu, os anjos cantam seu louvor. Quero te exaltar, meu amigo, em Jesus meu Salvador. Quero ouvir tua voz, vamos cantar comigo a ti? A ti toda glória do céu, os anjos cantam, os anjos cantam seu louvor. Quero te exaltar, meu amigo, em Jesus meu Salvador. A ti toda glória do céu, os anjos cantam seu louvor. Quero te exaltar, meu amigo, em Jesus meu Salvador. Pode aplaudir o nosso Deus, amém. 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 Amém.